Só chamando a atenção para uma coisa curiosa, na verdade, essa conversa serve tanto para a gente falar um pouco do Logo Read, dirigindo um pouco que a gente acabou de falar no senador de NASA, dirigindo vários deles, quanto para falar sobre algumas iniciativas que podem ser tomadas para desenvolvimento profissional e nesse caminho dos antes cotistas, no meio jurídico, na busca por colocação profissional e desenvolvimento profissional. Se vocês colocarem no Google agora, escreverem no Google, penteado para entrevista de emprego. As imagens que vão vir sobre penteado para entrevista de emprego são de mulheres brancas, a maioria até louras, com diferentes penteados que seriam aqueles adequados para uma entrevista de emprego. Essa é uma forma de discriminação que é reproduzida por algoritmos, que é chamada de uma discriminação por associações negativas. Ou seja, uma associação de algo para um emprego que favorece brancos e diminui a posição dos negros, isso vai gerando uma consciência negativa, não só na população negra, como na população branca também. Existem outras formas de incorporação, de discriminação de algoritmos, por exemplo, a discriminação por qualidade. O reconhecimento facial tem uma qualidade inferior como tecnologia, uma curaça inferior para negros do que para brancos. Em todas as aplicações até agora, pela polícia, de uso de reconhecimento facial para prisão de foragidos, ocorreram vários erros. Em 80% dos casos, os erros que levaram à prisão de pessoas inocentes foram de negros. O impacto que essa diferença de qualidade tem, os direitos fundamentais desfavorecendo esse grupo. Outra forma é a forma de pura alocação, tem algoritmos que incorporam, como os algoritmos eles aprendem, como um histórico, se o histórico da instituição, da organização vai fazer, por exemplo, o recrutamento de emprego, é um histórico racista, ou o algoritmo vai aprender, ou o algoritmo de inteligência artificial, eles pegam padrões que são sabientes. Esse é um padrão sabiente. E isso vai ser reproduzido e perpetuado. Então, com base nesse título, nesses três tipos de discriminação, a gente criou no algoritmo, que é um instituto voltado à inteligência artificial e direito, que é um professor da Faculdade de Direito da USP, da Poli e do IME, a gente criou o observatório de IA em raça, que é dirigido hoje pelo Fábio Esteves, o Fábio Esteves pode falar um pouquinho do que a gente tem feito, que é um instituto, que é um observatório que iniciou agora, há pouco tempo, e essa é uma das primeiras iniciativas nossas do Observatório Públicas, além de outras palestras que a gente deve divulgar e que todos aqui vão estar sempre convidados. E dentro dessas iniciativas, a gente começou a pensar no observatório sobre formas de conscientizar a população em geral, mas em particular eles que são mais impactados sobre os riscos de discriminação em inteligência artificial, e também olhando para a formação do grupo de escotistas, que busca agora se desenvolver e começa a procurar estágio, em ter programas que levem a uma capacitação diferenciada, uma capacitação em relação ao direito de tecnologia e à transformação digital. Por que direito digital e direito de tecnologia seria interessante? Porque direito digital não é propriamente um ramo do direito. Direito digital é transversal para todos os anos. Então, se eu pensar em direito de tributário, o direito de tributário vem se transformando para lidar com relações e atividades econômicas no meio digital. Então, ser treinado, ter um treinamento específico, uma capacitação voltada para o direito de tecnologia para a gente, nosso direito vai se preparar para o direito que está por vir, a transformação pela qual passa o direito. Então, a gente, eu estou envolvido em uma série de iniciativas, até no nosso escritório, agora a gente contratou uma consultoria na carreira teta, e a gente quer implementar um programa efetivo de contratação de estagiários, advogados, negros, e uma das preocupações nossas foi treinar para um tipo de atuação jurídica que tem suas peculiaridades. E lá dentro nós pensamos, mas por que não enviar? Por que fazer isso só para o escritório? Por que não fazer um treinamento mais amplo que possa capacitar todos esses potenciais advogados, juízes, para um universo em transformação do direito? Então, essa foi a ideia. Hoje, a gente gostaria, talvez, de ouvir, na verdade, gostaria de ouvir o Fábio Esteves, mas eu vou falar antes, passar a palavra para o professor Celso Campion, que é nosso diretor, que, quando eu comentei, imediatamente abraçou a ideia no sentido de tentar ampliar essa iniciativa do algoritmo que tem um convênio com a faculdade, para a iniciativa da faculdade. Obrigado, professor Juliano. Boa tarde a todos. Alguns são alunos da faculdade, outros são visitantes, outros estão na faculdade pela primeira vez, enfim. Sejam todos muito bem-vindos aqui à faculdade. Acho que nós temos aqui, primeiro, que destacar a importância da iniciativa, que é uma iniciativa que, acho, em minha leitura, que conjuga duas coisas que estão acontecendo simultaneamente. Claro que tem raízes, não é que estão acontecendo hoje, tem raízes mais antigas, mas acho que há uma coincidência entre, de um lado, as novas tecnologias que ingressam no mundo do direito e também no mundo universitário, isso é uma novidade. Os estudantes não sabem como lidar com isso. Os estudantes que precisam de treinamento, os advogados que precisam de treinamento, são todos os advogados praticamente. Pouquíssima gente está habituada com as novas tecnologias, com a inteligência artificial, com a relação entre direito e algoritmo. Todo mundo precisa, de alguma forma, se integrar a esta novidade. Isto é, por si só, algo inédito. Mas é algo inédito também, ao mesmo tempo, no caso aqui da nossa faculdade, no Brasil inteiro, pelo menos desde a Lei de Cotas, é uma novidade a gente perceber esta mudança no perfil racial, no perfil étnico, no interior da faculdade. São duas novidades que acontecem ao mesmo tempo. E uma pode se beneficiar da outra ou com a outra. Isso tudo cria, na minha maneira de ver, uma janela de oportunidade, uma possibilidade para todo mundo que carece de formação na área de direito e tecnologia, e, para o outro lado, para o novo perfil, no alunado que a gente tem na faculdade. Isto já é, por si só, algo que mais do que justifica, mas valoriza muito uma reunião como esta. Eu era vice-diretor na gestão anterior, eu era o vice-diretor, e a gestão começou em 2018, quando começava também o programa gradual de cotas na USP. Então, nós fomos aumentando ao longo do tempo, ao ponto que agora nós temos 50% das vagas são vagas de cotistas. Não era assim quando eu assumi, junto com o professor Floriano, que foi o diretor que me antecedeu, a direção. E, gradualmente, a cada ano, nós formamos de modo que agora, nós temos uma primeira turma que se forma com cotas. E eu dei cotista no primeiro ano do ano. Isto é uma enorme novidade para os padrões da faculdade. Para que vocês tenham uma ideia, eu me lembro de pesquisas dos anos 90, que ofereciam os indicadores da origem socioeconômica dos alunos da Faculdade de Direito da USP. Esses indicadores eram praticamente, 96% eram alunos daquilo que a FUVEST considerava classe econômica A, A, A. Era uma escola de milionários, uma escola de gente com poder adesitivo muito alto. Felizmente, isto com o tempo foi se modificando. E atinge, neste momento, o seu ápice. Não podemos fazer mais coisas em relação a este campo, digamos, de distorção de uma sociedade como a sociedade brasileira. Mas, sinceramente, da lei de cotas para cá, e no caso da USP, nos últimos cinco anos, muita coisa foi feita. E coisas que eu recuto, não por conta da nossa presença aqui na direção, uma coincidência, coisas que são relevantes para a Universidade de São Paulo. que mudam o patamar. Claro, a tecnologia, o estudante que conhece tecnologia, inteligência artificial, sei lá, programação, algo ali, claro que ele tem uma vantagem. Mas, o estudante que convive num ambiente plural, culturalmente e etnicamente, também tem vantagem sobre aqueles que não conviveram nesse ambiente. Então, são estas, pelo menos estas duas vertentes, essa somatória e fatores, que eu gostaria, numa fala inicial, quero ouvi-los também, a respeito do que vocês têm a dizer, ou, eventualmente, a demandar e sugerir, a respeito destas coisas. Mas não temos aqui um, pegando um curso de graduação por referência, nós temos um problema de inclusão, de inserção social, antes do ingresso na universidade, durante a realização do curso, e depois do curso. Eu tenho uma solução parcial, paliativa, momentânea, que é a questão da cota. Agora, quando eu estou, não estou antes, quando eu estou durante o curso, eu preciso de políticas de residência estudantil, de mobilidade estudantil, de permanência estudantil, de bolsa de estudo, de treinamento, de formação, eu preciso de uma série de outras coisas, que além de cofres, por si só, é o mais óbvio. Claro que não é um problema, mas eu diria que o problema, em todas estas áreas, mobilidade, permanência, residência, reforço estudantil, ele fica ainda maior, com a lei de cotas. Nós não tivemos, praticamente, nos últimos anos, demanda dos alunos, pedindo café da manhã. Algumas unidades da URSS oferecem café da manhã. A nossa, não. Essa era uma demanda que há 10 anos, não estava sequer no horizonte, não estava no telescópio, não estava na cota da faculdade. Hoje, é uma demanda importante. Para dar um detalhe, porque existem várias outras coisas, igualmente, importantes. Isso vai desde ter o recurso para poder participar de uma festa como a Peuada. Será que todo mundo, que entra aqui na faculdade, tem dinheiro para participar da Peuada, da cervejada, da chupada? Então, tem que pensar em coisas que antes não eram objeto das nossas preocupações. em relação ao ensino, ao estudo, ao estágio, da mesmíssima maneira. Então, eu tenho antes, eu tenho durante, mas eu tenho também o depois. O depois significa, pelo menos, no mínimo, duas coisas. O estudante que fez a graduação, ele tem legitimamente toda a pretensão de continuar a fazer a carreira acadêmica, como os outros também, que quiserem, e fazer o mestrado, fazer o doutorado, fazer a pós-repreensão. Claro, eu preciso pensar nesse depois, nesse depois acadêmico, que complementa a formação e acaba tendo um valor elevado no mercado de trabalho, hoje em dia. E não apenas isso, eu preciso pensar no depois também, como a inserção profissional. As carreiras nos escritórios de advocacia, na magistratura, no Ministério Público, nas defensorias, na Polícia Federal, enfim, em todos os campos que se abrem para as profissões jurídicas e que precisam ter tanto atenção ou mais atenção do que a própria universidade ou a própria faculdade. Então, é pensar num conjunto de problemas e num conjunto de soluções para esse elenco variado de problemas que é alto, a gente precisa conversar muito. A questão da tecnologia é uma, é importantíssima e é muito oportuno que a gente esteja discutindo isso aqui agora. Mas tem vários outros detalhes e várias outras que não são meramente detalhes, são absolutamente essenciais para que a gente aprofunde essa discussão, este interno. parabéns, Juliano, pela tua iniciativa e parabéns a todos que acolheram aqui ao convite do Juliano e vieram discutir esse tema. Obrigado. Obrigado, Celso. Então, para a gente fazer uma conversa, mas acho que seria antes interessante a gente ouvir um pouco o Fábio, esteja para falar com a experiência dele no meio jurídico, na carreira da magistratura e o Fábio, ele liderou um programa de inclusão, de acesso em negros à magistratura, que foi muito importante, acho que vai a gente conhecer. Depois a gente abre para uma conversa, pode ouvir também a Viviane, que tem uma placa de experiência, iniciativas da 99 de autos para a provocação dos jovens negros no mercado de trabalho e também o time no Incluir Direito, para a gente entender um pouco qual é o programa, quais os resultados para a gente poder discutir como a gente pode avançar dentro dessa ideia de trazer essa capacitação específica para os cotistas. obrigada. Obrigado. Obrigado, professor Juliano. O professor you know, muito caro, gente, pelo Uge, pelas suas mãos, pela sua iniciativa, com o mestrado do livro, do professor Celso e aí, sociais, e linda o humano. Sabe se não? Acho que eu a hora passa na porta da USP, né? O professor, Eu estou aqui nessa mesa, o doutorando aqui da Universidade. Eu já figurei aqui com a Irene já antes de começar a conversa aqui, e aí a gente tem umas coisas muito importantes para a Boca. Eu queria que dividi em três partes, né? Claro, você pega interrupções, enfim, perguntas. Três partes aqui para falar um pouquinho sobre um daquilo que o professor Celso falou hoje, né? O que é o decorrer da Universidade, né? No meu caso, por exemplo, depois de ter passado por um processo seletivo que parecia ser muito objetivo, em alguma medida, o trajetório da administratura seria algo neutro. Afinal, nós os juristas estão programados para poder aplicar as leis dentro de uma perspectiva positivista liberal. Não era neutro, distrata, imparcial e etc. Então, vai aparecer então que, e aí o discurso da administratura hoje, no sentido de que a raça não tem sentido dentro da conversa sobre a nossa carreira, magistratura. Mas isso não é verdade, claro. Então, só para contextualizar, eu sempre costumo dizer que eu sou filho de uma típica família brasileira, né? Preta, pobre, do interior do país. Então, isso me constitui como autor, como magistrado, e por isso elas vão estar aqui hoje discutindo essas questões. Meu pai era o meu alfabeto, minha mãe com 4 anos em ensino fundamental, e trabalhadores que a gente pode chamar hoje de uma espécie de escravidão moderna, a tal parceria. Uma coisa que você estava fazendo, de um grande proprietário, você combina com ele de cuidar de toda a propriedade dele, de produzir a propriedade dele, tira o que você come, só o que você come e recebe a possibilidade de todo para ele. E a minha família inteira trabalhou para o mesmo empregador, eu entendo, meus tios, prêmios, todos. Meu pai trabalhava para o mesmo empregador, no mesmo regime. Meu pai teve um pouquinho mais de sorte que terminou um pouquinho antes. Meu pai, de alguma maneira, era um homem muito sábio, ele disse que ele ia ter uma coisa rara. Então, ele, muito incentivado para mim, pela minha formação, eu tadia muito, se eu tiver essa formação, ele abandonou esse projeto. Mas, meu irmão assistiu esse carro, e, depois, foram parar nas periferias das cidades, lá no interior, lá foram os doentes, porque ele foi um trabalho extenuante na zona rural. Além dos filhos doentes, meus primos analfabetos, porque a sobrevivência explicou que as crianças fossem para a bolsa. E foi o que meu pai não fez. O pai, na verdade, insistiu muito que meus irmãos fossem para a escola. Então, a gente conseguiu estudar na zona rural, na escola, inclusive ele, que foi o grande protagonista para que ela fosse estudada na zona rural, e eu consegui fazer, então, a minha formação na escola como seriada rural. E a raça já começa a atravessar a minha vida ali. Nós vamos lá, uma família preta da região, que é o interior do Mato Grosso do Sul, mas isso é uma colônia, praticamente, do Rio do Sul, que nem chamava do Sul. Tanto que, hoje, lá é o capital agrícola do Mato Grosso do Sul, que tem toda essa questão. E ali era muito interessante a maneira como nós éramos conduzidos como alunos naquela escola. Depois, meu pai abandonou a zona rural, porque eu queria muito continuar estudando, meu pai então vai incentivar isso. E aí eu cheguei aos 15 anos ali no Instituto do Médico, que era o momento crucial da gente escolher a carreira. Para a gente era muito assim... Como escolher a carreira, né? Existe esse tipo de coisa. Mas, meu pai já tinha falecido nessa época. Eu tinha... Eu fiz parte de um programa, mas eu fiz parte de um programa do Mato Grosso do Agil, eu fui do Mato Grosso do Agil, quase cheguei a ir para a direção de banco, mas aí eu peguei lá, mas isso é um pouco. E aí isso me ajudou muito a entender um pouquinho essa coisa. E aí vem... Às vezes a gente não entende como... No meu caso não era nem uma falta de competências, era para eu entender o que traço é esse, né? De ensino médio e universidade. Saber em que caminho era esse, né? Mas, intuitivamente, quando eu cheguei aos 15 anos para escolher a minha carreira, escolher as carreiras, na verdade, já apresentadas na área profissionalais, na arquitetura agrícola e o manual, intuitivamente era uma carreira ligada à justiça. Por quê? E aí isso tem muito a ver hoje com a minha profissão. Eu preciso sobre o Mata, sobre a alternidade. Me recordo bem, quando o patrão do meu pai ia para a Zéme, era um evento. Era uma simônia. Só muita gente. Talvez era uma coisa. Deus vai seguir. Um ano que vem. E a gente tem que estar pronto para responder tudo positivamente, tudo certinho, tudo perfeito, tudo que eu queria só responder. Só atender. E eu pensei dentro disso. E eu entendia que aquilo não era uma relação profissional. Tem que ter, assim, grafias, etc. Eu me incomodava muito com aquilo. Aquela coisa do meu pai, que era um homem forte, inteligente, um homem sábio, um homem que se dedicava tanto a um chefe de família. Mas, na verdade, todo subalto técnico da criança, daquela criatura, que vinha ali a cada dois meses para colher os dados do meu pai. E aí, eu pensei, olha, eu acho que eu preciso escolher alguma coisa na área do jurídico. Aí eu venho daquele barulho e não estava com a laça profissional. Aí eu quero dizer, estou aqui, compreendendo como é que vai ser isso. Embora eu não soubesse compreender bem aquilo. Concluir o ensino médio na minha escola. Pouco tempo fui para uma universidade. Aí, isso era em 1998. Não tínhamos ainda programas de ações afirmativas. A minha universidade é uma universidade recém-estavada no ano inteiro. E era a quinta turma. Então, eu estava completando o primeiro ciclo da universidade. E eram dois alunos lindos. Constantemente, dessa mesma turma. E nós tínhamos um magistrado lá na área da marca, que se fez muito sensível. Ele pediu dois estagiários. Ele estava para a universidade. E, na época, eu estava na terceira aula de faculdade. E ele pediu que fossem dois alunos de recusão na universidade. Então, por exemplo, ele teve que comprar roupa para a gente. Para pegar o fórum. Tanto para eu, para mim, quanto para o outro, para o pai. E a gente terminou com a companhia. Eu já tinha essa inclinação para o magistratório. E, pelo momento, foi que você vinha. Mas, ainda, depois desse... Se decidirmente ter feito todo esse trabalho. Naquele momento, foi a primeira pessoa que eu vi com sensibilidade e razão. E ele fez especificamente para isso. E não me parecia, eu visse uma pessoa que quisesse a propriedade de momento. Eu parecia, eu sou um aliado dentro das possibilidades dele. Saí da universidade e... Lá no interior, o sonho é São Paulo. A gente veio para São Paulo, estudando Damásio. A gente falou que... Acabou que eu tive um desvio de volta e fui parar em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, aí... A gente costuma dizer que tiramos uma segunda certidão de nascimento. A segunda certidão de nascimento era bem simples. Uma questão da raça mais esvolta, mais nítida, mais compreendida. Quando eu cheguei na escola... Eu fui na escola nascida no Brasil. Eu entendi que aquele lugar era realmente um lugar muito diferente. De muita falta de pertencimento. A escola, o precarnatório para a juiz. E aí eu comecei a ficar preocupado. Muito preocupado com a minha trajetória de convulsivo. Mas... A gente, de alguma forma... Embora detonha a nossa saúde mental, a gente procura atribuir uma série de fatores. Esse que foi. Quando eu estava já preparando para a fase oral... A gente procurava profissionais para nos ajudar, para gravar o que era o corpo. E aí eu falei assim... Olha... Vamos te preparar aqui para você ser 25% melhor do que os seus companheiros. Não precisa ser 25% melhor? Não precisa ser só melhor dentro de uma... Não, não precisa. Só isso. Eu acho que está indo esperar. Mas é assim que eu falei. Então, vamos com ele. E aí teve um episódio muito interessante. Que eu fiz sobre o curso de argumento. Que fazemos 15 para essa fase oral. Na última fase. Eu tenho uma colega. Júlia, minha colega, inclusive. Que não teve coragem mesmo de conversar isso. Mas a pessoa com quem ela foi, de alguma maneira, tenta contornar o problema. O corpo em conclusão. Ela veio toda preocupada para a nossa professora coordenadora da preparação. Ela falou... Eu estou achando que eu sei que ia procurar. E aí, a pessoa falou... Por quê? Por quê? A reprovação do Flávio é certa. E eu precisava justificar a reprovação dele com a minha reprovação dele. Era uma mulher louha, branca, cor azul e rica. Na cabeça dela. Não poderia me reprovar sem que tivesse uma justificativa. Então, a reprovação na cabeça dela ia ser uma reprovação por um aspecto racial, enfim. Mas aí, enfim, isso não aconteceu. E aí, nós, conformados, eu comecei a trabalhar. Aí, existem um tanto de coisas. E aquilo que a gente está preocupado com quem vai sair dessa universidade amanhã, quem vai entrar em escritório, quem vai lá e não sei o quê. Existe um tanto de coisa na cabeça da gente. Na minha cabeça, inicialmente, eu tinha ganhado uma imunidade contra o racismo. Especialmente porque eu nunca fui preparado por uma democracia de jeito nenhum. Mas, de alguma forma, eu achava... E agora, eu estou aqui. Afinal, na minha cabeça funciona. É um espaço de poder, espaço de expressão de poder. Então, eu acho que as coisas em relação a mim estão minimamente resolvidas. Mas, com o passar do tempo, e eu acho que é uma coisa que nós precisamos muito trabalhar, eu fui percebendo que eu não era um juiz como os demais. Eu era um juiz. Eu era algo que não tinha como a gente deixar de iniciar aquilo. Isso estava ligado. Não as pessoas disseram isso para você. Ah, amigão! Ah, dizem quem? Não. Esse tipo de direção, microagressão que acontece outros dias, isso é muito importante, ela é uma coisa que talvez a gente já tenha mais facilidade para os adultos. E a gente não tem consciência, e isso tem mais intensivo muito, é um tipo de microagressão ligada à nossa competência. Então, às vezes, o governo de Galera e tal, não tinha наблюдado por수, mas do que a gente estava dizendo que o presidente Maldonado estava sem despedir. Então, se eu tomei um pouco, na minha tia, não era uma tia. Mas, o governo de Galera também estava sem despedir e não atendidado. Ele estava sem despedir e vai ficar sem despedir. Mas, quando eu estava com a tia, eu estava com a tia. Eu estava com uma tia, mas, quando eu estava começando a tia, eu estava com isso aí, mas, eu estava com a tia. a minha questão é recente, eu estava me ensinando ali, uma colega pesquisando sobre a magistratura, me pediu para apresentá-la aos juízes, e eu fui levá-la. Eu encosto na garagem, vai me apresentá-la para os juízes, o seu criança pede para ele que eu desemparte a magistrada e ele se pega fora, porque o carro poderia ficar ali. E ainda na verdade a gente começa a perceber que a competência da gente começa a ser o tempo todo questionada. Isso tem um efeito um pouco mais amplo, que é o efeito simbólico, que é o espaço de poder. O desalojado espaço de poder, e aí, isso eu já estava com seis anos, mas sabe que eu tenho com seis anos, mas isso começa a me incomodar muito, muito, especialmente na ideia da competência. Quer dizer que eu fui juiz de juiz durante a minha primeira parte da carreira, e fiz juiz na capital, e o fato de ser juiz de juiz na capital, que era o cargo dos casos de mal interrupção, e casos de interrupção, isso agruçava ainda mais questionamento constante do meu lugar, do que eu estava fazendo ali. Bom, como, aqui é essa questão. Me virando pela reportagem da uma rencontra que foi feita, pelo Correios, o seu vejo de � Ramsbo que exige do prévio, tá naacts, então tem três anos, então, por exemplo, um caso, um corporal nacional lá. E eu, o jornalista, estava fazendo a matéria. E o cara tinha 1.000 quadros de férias, ele colocou na matéria dele lá que eu comia chocolate e se eu via sorriso. Tipo, eu estou presidindo um caso mais importante da capital, que o cara quer dizer que eu com chocolate e não sou muito grande o problema. Mas enfim, é uma prova de como se questiona a competência das pessoas. E ao mesmo tempo era um clima assim, eu tenho de... A minha estatística não pode ter problema, a minha investimento não tem que ser impecável, eu tenho que fazer o que a gente faz hipócrita, eu tenho que falar corretamente, eu tenho que tratar os advogados bem, eu tenho que olhar para a categoria parecendo que era um... Porque tudo aqui está ligado a essa insistência das pessoas que seriam competentes, que não era aquela para ocupar aqueles que acham poder. Ele, com um só ponto de manifestatura, aquilo já não estava mais sendo suportável. Agora todo mundo dizia, não, mas agora... E tem mais... Eu tenho outros colegas pretos e carros lá comigo. E eles, de alguma maneira, se enraqueceram. E eu entendo hoje, em alguma medida, para poder, de certa maneira, sou o DMT. E aí... Eu falei, bom, eu preciso de alguma forma... Eu vou entregar nessa prova com 27 anos, com pretensão de ficar até o fim. É provável que eu passe 40 anos, entendendo isso, de verdade. E nós fomos para um encontro de juízes. Esse foi um livro muito interessante. Fomos para um encontro de juízes. Não, não. Porto Seguro. 800 juízes no encontro de estadual de juízes. Nós somos uma institutora federalizada no Brasil. E a gente participou desse encontro. E aí, eram dois juízes negros nesse encontro. É em Porto Seguro. No meio de 803 participantes. Aliás, dois juízes negros. Porque é tão obtiva da África. Vai ficar qualquer coisa. Porque ele tem que participar desse encontro. Que é enorme. E eles chamaram a gente e falaram. O que acontece no seu país? O que acontece no seu país? O que acontece? O que acontece? É o que acontece? Não, mas por exemplo. É o que acontece. É só o que acontece. Pode ser umalone e freundišinho? Porque? Mas era assim, eu preciso... E aí, se existe outro colégio, eu falei, vamos fazer alguma coisa. Aí eu ganhei a eleição, teve como todo o bom político promete, aí eu prometi fazer alguma coisa. Em maio, eu disse, em apoio, eu disse, a gente falou assim, a gente pode fazer três anos. Vamos fazer um ponto, vamos fazer um novo juiz, né, gente. Um tema, a identidade negra do Marcelo. Eu tinha abelido isso faz seis anos. Eu ainda era muito inocente. Imaginava o impacto que queria lançar um negócio desse. E aí a gente começou a cacar os meses pretos. Pegamos o censo do CNJ, o CNJ pegamos o censo da NB, que era em 2013, e a gente descobre que nós éramos 15% do Marcelo do Marcelo. Nós descobrimos que nós não tínhamos contagem de quantas mulheres que eram do Brasil, que eram tão poucas que ninguém contou. E nós descobrimos muitas coisas. Nós descobrimos que nós tínhamos 13 desembragadores pretos no Brasil. Enfim, ele foi descobrir o negócio aqui e lançávamos um encontro. E parecia ser algo assim, nossa, né, no judiciário, foi uma avalante de... A identidade corrada mesmo. Os juízes ficaram enfurecidos com um cheiro do encontro. E aí a gente apagou um, outra coisa, outra coisa. E fizemos o primeiro ponto. Columimos um bom nome de juízes. O que nos salvou é que a gente conseguiu trabalhar com estratégia, né? Nós entendemos que, naquele momento, a coisa a gente tinha de ir fora da neta. E aí a gente foi atrás dos movimentos sociais, do movimento negro e da grande mídia. E comprou a gente na época. Ele veio fazer uma matéria na época, que a gente fez uma matéria na época, que a gente fez uma matéria na época, que a gente fez uma matéria na época. E aí a gente se atende a equilibrada nessas forças internas pra gente conseguir desmontar. No ano seguinte, a gente fez um segundo encontro, já com uma outra estratégia. E fizemos a Carta Brasília, Carta de Brasília, sobre os juízes pretos e parques do Brasil. E entregamos ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça. E aí o Presidente chegou a gente e disse, olha, o que a gente pode fazer? Criar um observatório que nós criarmos aqui dentro. Afinal, esse órgão não é um órgão nacional de políticas públicas, do Ceará. E a gente precisa estar aqui acumulando uma política de redução de igualdade racial. E ele abriu a falta pra gente. A gente fez isso. A gente começou a conversar com as escolas de formação de juízes, com os tribunais de justiça, com a atuação de juízes e com a sociedade como todo. E isso, de alguma maneira, desde que a gente tivesse hoje algumas mudanças pra poder garantir que os juízes pretos e parques exerçam as suas funções cooperativas. E eu, no final dessa primeira rodada, dizendo que amanhã, quando a gente sair daqui da universidade, a gente tem que entender que um professor negro dentro da UNSPE, pesquisador dele é um professor negro, é um professor negro, é um professor negro. E isso vai fazer uma diferença sobre o papel negro. A gente, até o presente momento, a gente tem um exercício terrível. As pessoas pretas são vistas como pessoas que não conseguem, não conseguem não, que não podem produzir intelectualmente. A gente escreve os textos, quando eu escrevo, e as pessoas surpreendem. Nossa, que texto bom? Bom, se não posso fazer bom. A gente recebe esse feedback. E as pessoas acham que o teólogo é amplo. Não, fulano, meu. Tem informação pra isso. É o mínimo que eu poderia fazer. Mas aquilo, surpreende. Na magistratura, a gente ainda tem as mulheres pretas, as mulheres pretas, as mulheres pretas, os somos violentantes. Elas não são visitas, não são visitas nesse espaço a encouraging. Nós temos uma juiz auxiliar do definidor mais hoje, e ela fala todos juntos, parece uma entidade, de acordo com uma suspects dos governos, e eu fui primeiro passo cliente para assumir as inscrições do suprêmico, e ela terminou essa aqui depois, mas nós temos outros colegas lá. Utilizamений sobre todas as girlfriendas pretas para assumir parte da finan narratives. A questão que eu mais chamo a atenção para a gente desenvolver dentro dessa carreira está ligada à questão das competências, mas aqui a gente não pode entender como o elemento que tem a ver no castigo. Tem que ser bom, tem que ser extraordinário. Não é isso. Mas a gente tem que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência especialmente no sentido de que a gente tem que entender e que eu vejo muito esse discurso. A Maria Brasileira, que eu estou falando nisso em 2007, fala muito, pacto narcísico. Ele opera muito. Bem, no Brasil então, mais ainda. O Brasil é um laboratório para a gente hoje. Por quê? Porque o espaço jurídico lá está muito mais atrasado no espaço de poder do que no lugar. Então ali você está tomando uma cerveja, um pé, você está conversando com o seu outro e o seu outro cara que vai definir o que vai acontecer. Os grandes escritórios, sejamos de lá e de fora, estão tudo lá para dar as apresentações. E aí a gente vai numa festa. Outro dia eu fui numa festa. Um posto com o Embagador. Fiz-se encontro. Nós vamos lá para o Brasil. Estava toda a nata jurídica de Brasília. Ele olhava para aquilo e dizia assim. A gente dizia que não. Veja. Me eu vou lá para o assunto. Me eu falei nada. Me isso tira a fela para a ninguém. Onde e fulano ia trabalhar. Onde fulano ia ganhar. Onde ele tenta passar no meio. Onde ele ia depois. E isso, e o que mais. Aliás, discutiu que ia instalar a próxima festa. Eia levaram para os seus meus. Eu dei mesmo ficar solto. Onde ele era um deles para as festas. E aí, a gente ainda não trabalha muito com essa questão, nós negros não compreendemos essa questão, esse pacto, que deve ser um pacto onde possa ser uma narcísmica da alegritude. A gente deve ter uma estrutura em relação a isso, especialmente para voltar para a releitura, para a ressignificação da nossa competência. Então, para a gente começar a conversa, o tema que eu sinto é a competência. Ela não é negrocrática nesse sentido, que a gente usa muitas palavras, nesse sentido bem interpéssico que a gente tem hoje, né, e tem que ter outro sentido pra gente. Mas também não é essa coisa de que a gente tem que aceitar espaço da sua autoridade. Se não fosse Bernardo Jumbo, foi premiado em 2001 com o Câmara de Forças do Rio Grande ou o juiz estava sendo um juiz que entraria pelas pautas de fundo. O juiz que se me pedisse na carteira de identificação, eu ia dar. E outras coisas mais, o juiz que se arrasta no caísse, o juiz que estaria todo fragilizado na influência, no espaço, qualquer outra coisa. A compreensão, então, sobre a nossa competência, ela nos coloca a prova do espaço de poder entre nós. E a relação é muito íntima. As pessoas dizem, olha, são poucas falhas. São poucas falhas. Nós somos competentes. As pessoas não ligam, as pessoas não ligam. Os homens dizem assim, ah, é, é. É, porque eu carrego uma certa forma de sua organização, e eu vou dizer que não é uma coisa dessas poucas marcas. E aí é sobre a representatividade. Eu acho fundamental. Fundamental. Hoje o Goenajun tem o que mais grandioso. São as mães, meninos e amigos, periféricos, que ninguém falava dele. Antes eu não entendi, e ela dizia assim, olha, hoje eu fico mais tranquila, por quê? Porque agora eu sofro tanto. Eu não vim falar com as três vezes agora, elas estão progressando isso aqui. Eu falo, pode. Mas isso é uma coisa que eu sei, que eu confordo dentro dos meus espaços de poder que eu ocupo. Re-significar o que é competência. Eu acho que a nossa conversa é pra gente ter essa deveria isso. Você vê, isso é forma muito soleil, sim. Eu acho que esse é foco. Como quem over George Bond hits, suceder Ü publicly-up. Se eu escolher, eu vou começar todo um grande danuesto do trabalho pra gente play. Se eu cobrar, eu meügou as coisas que pela gente tem que encontrar com isso. O próprio, como os tecnologias trabalharem, continuaram. Como externos do trabalho de passagem do Estado para o trabalho de campeonato. Esse é o êxalo do campo. Obrigado, Fábio. Na verdade, quando eu conversei com a Fábio através das ideias que eu entendo, que eu conheci em escritório, agora com essa consultoria, uma delas foi o sentido de buscar, existem intentos e instituições que oferecem custos no direito digital para diretores jurídicos de empresas e assim por diante. Então, o próprio escritório tem um braço alheio, que é uma opção colocada, que eu já conversei, abriria então bolsas vagas sem custos para os estudantes aqui na faculdade. Isso pode ser ampliado em várias organizações que todas elas, eu tenho certeza que a conversão não conseguiria ampliar esse programa. Então, essa é uma das ideias. Também cheguei a falar de uma ideia de monitoria, de ampliar, a mentoria, o direito tentando buscar voluntários que já estejam no mercado, seja em escritório de educacia, sócio-escritório de educacia, magistrados, diretores jurídicos de empresa, com quem eu já conversei também, ficaram interessados na ideia. Mas o que o Fábio falou, Juliano, antes, você já ensai em coisas e acho que é importante eu ouvir dos estudantes cotistas quais são os desafios, de fato ele falou, chamou atenção, eu tenho noção de quais são efetivamente as dificuldades, os problemas, para que, se eu não posso montar um projeto e conseguir isso não ser implementado porque existem algumas dificuldades que eu não consigo naviar. Então, a ideia é justamente abrir e começar essa conversa para que a gente estude e monte projetos que sejam partíveis. Talvez isso leve a algo menos ambicioso, mas é mais importante dizer algo que seja implementado e algo que seja idealizado. Então, diria que pode ser ouvir a Cecília falar um pouquinho do direito quais são os desafios, porque eu pensei também em a gente avançar no programa de mentoria, mas a gente precisa saber o que é isso, tá? E depois, talvez, a ideia possa falar das dificuldades de colocação, que os desafios estão sendo integrados. E agora, a Camila. Você começa essa Camila, Guilherme? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Camila Torres, assim como o Fábio. Eu sou aluna aqui da graduação dessa casa. Eu entrei em 2001, saí em 2005, então, antes do início das cotas e tudo mais. E aí, só bem rapidinho para falar isso, que eu acho que é importante. Quando eu entrei aqui no Lampuno, eu era a única mulher preta entre 300 alunos. E tinha mais dois meninos pretos. E isso, de alguma forma, marcou minha presença aqui, né? E, de alguma forma, as ausências. E eu digo isso porque, cada vez mais, eu acho que as pessoas negras que circulam aqui conseguem se sentir pertencendo ao espaço. Porque esse é um espaço que intimida. Principalmente para nós, porque a gente não está acostumado com essa realidade. Eu cheguei aqui sem saber quem que era a da peregrina e os meus colegas já estavam falando que iam ser desembargadores, que iam ser ministros ou coisa do tipo. E eu estava aqui. Eu cheguei e falei, gente, eu sou cartas de direito e eu queria fazer direito. Não, o último que eu sabia que era a menor era uma universidade. Então, tem todo um caminhar para além dessa permanência. que ela também envolve o espaço nos acolher e você entender que esse espaço também é um espaço que pode ser seu. Fora a questão da estrutura do prédio, de uma série de pontos que se traz, que a gente vai olhar as pessoas pretas nos citrais. Tudo remetendo pela questão da escravização e que, para nós, de alguma forma, ainda acaba dando essa sensação de não lutar. Então, eu acho que é muito importante esse movimento dos alunos e alunas cotistas chegando aqui. E agora eu estou no doutorado. Então, toda vez que eu entro novamente aqui, eu fico muito feliz que eu vejo pessoas pretas e a gente conhece. E acho que esse movimento é importante. Estamos aqui falando sobre esses projetos e críticas de inclusão também. Porque, como o Fábio falou, né? São várias dinâmicas que vão nos fazendo para você conhecer como negros. E, às vezes, você não está se pensando, se racializando. Mas o ambiente, a todo tempo, te racializa, te lembra que você é uma pessoa preta. Você está aqui para ser um estudante ou estudante, mas, vida, não esqueça que você preta. E isso tem vários impactos, né? Não só no nosso desempenho acadêmico, na nossa saúde emocional e tudo isso. E aí, entrando com a ideia de incluir, o projeto, ele não surgiu aqui, né? Ele começou no Mackenzie. Os idealizadores são a professora Alessandra Benedito, o professor Silvio Nomeira, com o professor Agilson Nomeira. Ele tem toda uma construção pensando sobre isso. E quando ele vem aqui para San Fran, tem uma participação intensa dos coletivos, dos estudantes. Para que o projeto fosse pensado, também, por uma forma não assistencialista, porque a ideia do incluir não é ser assistencialista. Então, é um projeto que é pensado nos estudantes, nos estudantes negros, como seres pensantes. Quer dizer, a nossa ideia do projeto é que a gente consiga fornecer instrumentos, justamente porque, como pessoas pretas, esses não são ambientes que nós estamos acostumados, né? Os meus pais, na minha família, não tinha ninguém que tinha feito direito. Eu não tinha a menor ideia do que significaria ser uma advogada ou ser uma advogada e tudo mais. E a medida que muitos de nós, quando chegamos nesses ambientes, a gente também não tem essa noção. Então, o incluir vem muito para desmistificar e também mostrar que os grandes escritórios, esses espaços, são espaços que estão aí para serem ocupados. E acho que isso também acontece num movimento que os escritórios também percebem, a partir de um censo que é feito, que vai identificar lá um dos centros de pessoas negras nesses espaços. É ter uma ideia dos escritórios percebendo que isso é uma urgência, uma necessidade, que é algo grave, que é desproporcional. E começar a pensar como incluir as pessoas negras, que já estavam aqui, que já tinham pessoas negras se formando, não só nos centros, mas nos lugares. Como fazer com que esses profissionais, esses profissionais se conectem com os escritórios. E aí a gente incluir, basicamente, a gente tem quatro módulos. O projeto começou aqui na Santana em 2019, em 2020. E aí a gente tem, então, um módulo que é voltado para a discussão de relações étnico-raciais. Uma parte que é de mentoria, para ajudar os alunos e alunas a direcionar e projetar onde que eles vão estar daqui a alguns anos. E não necessariamente isso significa ser um advogado ou uma advogada. Mas a mentoria vem para dessa perspectiva, de como você consegue traçar algum caminho e até os instrumentos da sua própria graduação. A gente tem um módulo sobre ambiente corporativo, que vai falar sobre essas dinâmicas nos escritórios. Tem uma série de nuances. Eu sou advogada e também já trabalhei como estagiária e como advogada em grandes escritórios. E a maioria desses ambientes não tem, agora que é pouco mais, mas não tem pessoas negras. E aí tem muita coisa que, às vezes, a gente não sabe. Quem não sabe nem como chegar lá, como suportar, quem vai te chamar. Como você mandou o currículo, a tua apresentação, todas essas coisas. E aí, nesse módulo corporativo, a gente fala sobre isso, fala sobre estudinho. Também tem um módulo que vai falar sobre comunicação e linguagem. O projeto fornece para as pessoas que a gente faz uma prova e tem a possibilidade de estudar o idioma inglês e para as pessoas que já estão avançadas na inglês, tem uma possibilidade de francês. O que eu estou pensando? Ah, sim. E um auxílio de vestimenta, né? Imaginando o primeiro momento dos alunos e das alunas para essas entrevistas. E aí existe a possibilidade, dentro dessa conexão, os escritórios que fazem parte do CESA se apresentam para os alunos e as alunas. E aí eles precisam, né? Dentro dos escritórios, se inscrever para ter esses processos seletivos. E pode ou não resultar numa contratação, se colar esse match, né? Se os alunos e as alunas quiserem, se for também o interesse público dos escritórios. Mas a nossa ideia é ir normalizando, né? Fazendo com que as pessoas se acostumem com esse espaço. E é uma oportunidade interessante porque, de fato, os escritórios que estão... São grandes escritórios que normalmente funcionam para o processo de indicação. São os estagiários que já estão lá e a ajuda de um estagiário. Se você conhece alguém, você pode trazer um currículo. Normalmente, você vai trazer um currículo para o seu amigo ou da sua amiga. E se você não tem um amigo ou amiga que tem conflito, você não vai pensar sobre isso. Normalmente, as pessoas negras não vão circular nesses espaços e com os advogados. E advogadas vai continuar dessa mesma forma. Então, a ideia do projeto é ir desconstruindo, né? Tentando fazer com que essas barreiras que a gente observa, que não são barreiras que estão relacionadas à capacidade, à competência, a gente já sabe, né? Então, até relacionadas a vieses, muitas coisas que a gente tente não imaginar que aquele colega ou aquela colega que está na nossa sala pode ser alguém que precisa indicar. ou não imaginar que alguém de outra universidade, a gente está falando da USP, que ainda tem esse benefício a nosso favor, né? Das pessoas considerarem uma universidade de elite. Isso ainda fazer com que os currículos, mesmo de pessoas negras, sejam currículos mais requisitados. Mas o que também está em outras universidades, e eu acho que é importante a gente também pensar sobre isso que a gente está falando, sobre inclusão, inserção de pessoas negras. Porque isso acaba sendo uma barreira, um diferencial de outras universidades que não são consideradas, né? Mesmo estando sempre que a gente vai estar submetido às questões estruturais, de raça e de gênero, como o Carlos falou, à ausência de mulheres negras no judiciário em geral e também como advogadas. Eu posso falar que, várias vezes, entra em forma e me pediram a minha carteira, das pessoas chegarem no escritório e falarem um dia que a pessoa não me esconder, eu entrar na sala de reuniões e a pessoa falar, nossa, então você que é a doutora Daniel Torres, eu estou falando com aquela pessoa por telefone, cuidando do caso dela, me achando maravilhosa. Até ela perceber que o Daniel Torres sou eu, tipo, essa mulher preta, ela não ligar o nome da pessoa e aí rolar esse conselho mesmo, né? Ou no fórum, onde você entrar e sentar para fazer audiência e a pessoa tem que falar, olha, a esposa do réu ou a mãe ou a menor tem que ficar do lado de fora, sentada, vestida, uma roupa assim, uma bolsa e tudo mais e a pessoa pensar que a sua mãe não está assistindo, enfim. Mas tudo isso para falar, mais uma vez, né, da importância da gente estar aqui e também, de uma coisa que me chama a atenção e eu já comentei com a Cecília, é a ausência de pessoas brancas quando a gente traz essas discussões. A gente está no ambiente aqui, as pessoas brancas estão aqui nessa roda, mas eu gostaria de ver outros estudantes e outras pessoas brancas também participando dessa discussão, porque eu acho que é essencial que a gente traga essas pautas não só para nós, pessoas negras, mas para as pessoas brancas também se considerem parte importante desse movimento. Eu não vou lembrar exatamente quem está o autor ou a autora da Trásco, mas que fala, né, que o fascismo é um problema que foi criado por pessoas brancas, mas ele é um problema que tem que ser resolvido, vai ser resolvido por toda a nossa sociedade, por nós, pessoas negras, mas também pelas não negras. E eu acho que a responsabilização, a conscientização também passa por isso, por escutar, né, o que nós temos a falar, quais são as sugestões que a gente tem a fazer e o encaminhamento também a partir daí. É isso. E, Ana K., vou complementar com algumas outras informações do projeto, mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite, em nome do professor Juliano, do professor Campilongo. Foi um prazer enorme ouvir o Fábio antes de nós e agora anteriormente a Camila. Eu sou a Cecília, eu faço parte do projeto Hoje por Direito, eu sou também uma das coordenadoras junto com a Camila, a gente é supervisionada pelos professores Fábio e Roberto Batista, com a professora Sheila da LFDZ. O projeto, na coordenação geral, conta também, os nomes que cá mencionou, com o Cajé, com o Alto Oliveira, tem a Silvia, que agora é Cláudio da Administrativa, sem as quais a gente não conseguiria colocar nada em pé. E a gente tem esse intuito, né, no projeto, de pensar um pouco o que seria esse espaço de descoberta profissional dentro da experiência universitária. E como a Camila mencionou, não é obrigatório que os alunos passem pelo projeto e ingressem na descrição. O compromisso que tem é de prestar os processos seletivos, experimentar os processos seletivos ou perem propostas. Se elas e eles quiserem, se houver esse método, se houvesse essa intenção de troca ali com os escritórios, essa inserção ali acontece. Mas se, no meio desse processo, alguns alunos também quiserem buscar outros objetivos, pensarem em outros caminhos possíveis para si, isso é aberto dentro do projeto. E acho que isso é uma coisa bastante importante, que foi desenvolvida em conjunto com alunas e alunos, né, de a gente pensar um pouco como a gente participa dessa trajetória, porque eu acho que o diferencial que o público traz é a promoção de um networking, principalmente dentro dos próprios alunos. São alunos que logo vão se tornar juízes e juízes, advogados e advogadas, diplomatas, pesquisadoras e pesquisadores e vão criar a sua comunidade, vão ter a sua turma, vão ter o seu grupo, um grupo de pessoas que compartilhou ali um semestre de experiências. É o networking também com advogados e advogados desses escritórios para tirar dúvidas, pensar como que é esse processo, né, como que eu me coloco, como eu consegui a minha carreira no escritório, eventualmente, com a minha carreira acadêmica que eu quero desenvolver e com a minha vida profissional. É possível? Como é que eu faço isso? Então, acho que um pouco vem dar essa ideia, assim, eu queria trazer alguns pontos principais que a gente levantou no balanço, né, a gente tem feito esse balanço a cada fila de nova turma, a gente tá agora na quarta turma, então três turmas na Faculdade de Direito já foram formadas, o ípilão deles tá aqui com a gente, lá atrás tá a Maria Antônia trabalhando, tô vendo aqui, e acho que o Damásio também tava lá atrás, na turma 4. A gente tá agora na nossa quarta turma, e ao final de cada turma a gente faz um balanço, né, houve alguns exemplos sobre o que foi bom, o que a gente pode aprimorar, o que a gente pode implementar. Tem que as coisas que surgem, né, como busca pelo projeto, tem essa oportunidade de conseguir o estágio, tem muitos relatos, inclusive nas cartas de motivação, de ter tentado inúmeras vezes participar dos processos ativos dos escritórios e não ter conseguido, e não receber feedback de por que não conseguiu, então não saber nem o que que foi que tava, entre aspas, faltando, o que que tava acontecendo por não ter sido chamada pra ter essa possibilidade de ter uma oportunidade. Os eixos de capacitação, como a Tala mencionou, desenvolvimento pessoal e profissional, e networking, conhecer pessoas e conhecer colegas, essa é uma das coisas que surgem como um dos elementos que motiva alunos e alunas a participarem do projeto. Também, dentre as avaliações dos nossos cursos, surge a ideia de criar um espaço seguro de trocas, trocas de experiências e complemente a faculdade, e traga reflexões, traga aspectos em diálogo com o ambiente corporativo, o ambiente profissional, que a faculdade não tá oferecendo, e não tá oferecendo com essa perspectiva atravessada por questões de raça. Então, vem essa, traz essa complementariedade ao que é abordado na faculdade. A perspectiva dos cursos de idiomas, assim como o auxílio e investimento, são importantes, são importantes pro processo seletivo, mas é importante também pra desenvolvimento pessoal pra além desse processo seletivo. É importante porque eu quero emprestar um intercâmbio, eu quero depois ter outros, eu quero emprestar um mestrado e vou precisar dessa língua. Então, tem esse interesse pelos cursos de idioma, e aí as lintonias, a conciliação, poder tirar essas dúvidas. Eu acho que pra trazer um balanço, assim, a gente teve, eu pedi o levantamento pra Silvio e pra Cláudia, nas últimas contratações, a gente tem em média de oito a dez estudantes contratados por turma, e as nossas turmas tem entre dez e dezesseis alunos. Então, o número, e muitos dos alunos que não, a questão é que estão contratados, é porque não aceitaram as propostas, então, quiseram seguir outros caminhos, quiseram seguir outros projetos, ou optaram por permanecer nos empregos que já tinham, então, ouviram as propostas e quiseram manter o emprego que já tinham. Então, são essas as situações, em geral, que a gente tem. Acho que, complementando um outro aspecto que a Camila trouxe, a gente é a única filial do projeto que abre vagas pra estudantes que não são da instituição. Então, a gente tem o projeto hoje acontecendo na Mackenzie, tem o projeto na UFRJ, tem o projeto na Federal de Minas Gerais, e nós abrimos pra estudantes de todas as faculdades de Direito de São Paulo, exceto as que já estão ocupadas pelo projeto, né? Então, a gente, isso começou também pela demanda de alunos de fora nos procurando, querendo participar. Então, dando a liberdade de São Judas, o Unicid, o Unip, a Inguerra. E aí, eu queria acrescentar, como eu mencionei, a gente tem um aspecto importante do projeto de acrescentar um capital cultural, um capital simbólico e um capital de networking importante, e socializar esse capital entre alunos e alunos. E tem esse capital simbólico, como a Matilda mencionou, de ser um projeto que está aqui com uma participação em parceria com a faculdade de Direito da UFRJ. Isso, pra quem é de fora, também é um elemento relevante pra se acrescentar no currículo, trazendo ali mais essa inserção, mais essa proximidade. Que é uma coisa que a gente gostaria muito que fosse criada pra outros projetos, mas que também fosse sempre pensada, né? Quando a gente tá falando, como a Camila mencionou, quando a gente tá pensando em inclusão, quando a gente tá pensando em equidade, o quanto que também tem um privilégio aqui dentro dessa instituição, dessa instituição tradicional e que, enfim, tem agora um caminhado, né? Pra gente conseguir promover essa inclusão já, de uma certa forma, tardia, né? 2018 foi há cinco anos, foi há quatro anos e com a pandemia no meio, faz parecer ainda menos tempo, né? Dá uma absorção ainda maior. Então, é um período muito curto, a gente tem muito ainda pra percorrer, muito ainda pra ouvir, de alunos e alunas. E aí, pra não me alongar, eu queria só acrescentar o quanto é importante pra mim estar aqui hoje e fazer parte do projeto, né? Sou uma estudante parte. Quando eu entrei aqui na faculdade, eu me sentia muito solitária também, muito sozinha. Uma das coisas que me chamava muita atenção aqui é o aspecto familista dessa instituição. Tem muitas pessoas que já são filhas de alguém, que já estão aqui ou que tem um pai ou mãe que já era advogada, já era juiz, já era advargadora e quando as pessoas chamavam, às vezes, pelo sobrenome, ah, eu conheço seu pai, eu estudei com seu pai, eu conheço sua mãe e isso me fazia sentir uma ninguém, filha de ninguém. Eu tinha, isso me dava uma sensação de desespero, assim, de olhar pra lá, quando é que eu vou conseguir sentar numa cadeira aqui e me sentir parte desse espaço? Como é que eu vou parar de olhar pra trás e pensar onde foi que eu errei? Porque eu corro, corro e não consigo me sentir dentro desse lugar que eu me senti bem aqui. Então, acho que a gente ter espaços, né? Tanto a aprovação das toques, que veio muito também, da mobilização de estudantes, da mobilização do movimento social, pra que a gente pudesse implementar também na USP, né? Algo que já vinha sendo implementado por lei federal nas instituições federais desde 2012, antes disso desde 2000, dos anos 2000, por outras instituições que iniciaram esse processo. Mas pra gente não parar por aí, né? Quando a gente fala, por exemplo, de promover projetos de ações afirmativas nos cursos que tenham a ver com tecnologia, a gente também, uma das coisas que me veio à cabeça é a gente pensar como tá sendo a infraestrutura de internet na casa dos estudantes. Porque se os estudantes na casa dos estudantes não estiverem conseguindo ter internet, dentro da sua casa, da sua residência, como é que eles vão participar dos cursos, né? Muitos deles vão ser online ou vão precisar fazer atividades online, desenvolver programação online. Então são algumas das coisas que eu acho que são importantes da gente ouvir, né? E começar a pensar, pra que os projetos e todo esse processo de promoção de equidade tenha de fato perdura, né? É isso, muito obrigada. Obrigada, Cecília. Camila, vou falar só um pouco, falar pra Guilherme, pra falar um pouco desse desafio mais geral. E daí, Guilherme, pra outra pergunta que pode falar. Gente, eu tô aqui com uma prova, né? Eu vim pra quebrar o protocolo, tá? Você não vê nada dos obsdex que vocês usam no dia a dia, a linguagem de direito. Porque eu sou exatamente a cliente de vocês, né? Eu sou o que vocês estão trabalhando pra contratar. Eu sou o que eu vejo aqui, na verdade, não são cotistas. O que eu vejo aqui são sonhos da minha ancestralidade. Resultados de sonho da minha ancestralidade. Vocês têm noção que há 50 anos atrás, isso aqui é impossível? Uma roda de conversa no dia último, meio que uma semana, na segunda-feira, com alunos negros e agiados, pra mudar o estado do sistema que eu vivi, sofro, massiva e criada na FBF de São Paulo. Então, o que vocês estão fazendo aqui é uma história. E quando eu conversei, eu falei assim, olha, eu quero falar sobre oportunidade. Eu quero falar sobre potencialidade. Mas eu tenho que falar e parabenizar a quebra de paradigma que cada um daqui tem. Com relação à questão racial. Alguns com os papéis de aliado. E entendendo o papel do aliado, eu converso acho que eu não assisto. Quase uma hora, né? Sobre a importância do protagonismo, do movimento negro e das pessoas negras. E a importância do aliado ser um aliado e não ser protagonista da luta da causa. Porque aliados já foram coisas que acontecer demais. E talvez entender os privilégios que concedem esse acesso pra gente estar aqui hoje seja o diferencial desse padrão. Então, para vocês aliados, eu agradeço muito de estarem aqui hoje pra proporcionar acesso. Pessoas pretas. Eu já usei muito o discurso de privilégio. Que eu queria um privilégio preto. Mas acentamento, virou pra mim um dia, um evento que a gente estava fazendo. A gente não tem privilégio, você tem acesso. As pessoas permitem que você esteja em alguns lugares. Então, quem é a Vivi? A Vivi é tudo que o sistema não queria que existisse. Assim como vocês. A Vivi é uma pessoa que fala da causa racial desde 1997. Já conto pra vocês o que tem na minha história e na música. A Vivi é a única das mulheres negras em posição de C-Level no Startup hoje. A Vivi é uma das únicas mulheres negras em posição de Conselho. Formada em Conselho de Empresas Conselheiras em Tempo. Foi o primeiro grupo de formação de mulheres negras para o Conselho. A Vivi é a sétima mulher negra que participou do PDEG, que é o Programa de Diversidade de Conselho do IPGC, do Instituto Brasileiro de Governação Coletiva. A Vivi é uma lutadora da causa racial, por mais os meus escolhês comigo. A Vivi é aquela que nunca está satisfeita de estar sozinha. Porque sozinho, quanto negritude, além de ser chato, é ser o Tolkien. E ser o Tolkien é ruim. A beça, o único juiz, a única mulher negra. A Vivi é aquela que quer virar os meninos presos da ponte pra lá e falar que eles têm mais motivação de ser advogados do que tirar o pai da cadeia. Eles podem ser advogados para fazer uma carreira administrativa ou que eles podem ser advogados para mudar o sistema, ou juízes para mudar o sistema que não quer ver a gente além da sua grande maioria encarcerada. Se vocês pararem para pensar, eu trago muito disso, que eu sou tudo que o sistema não queria, porque o sistema continua me querendo. Eu até conversei aqui com a qual o fato. Independente de quem é a eleição, eu vou continuar sendo preto. Sofreram preto em um país que muitas vezes nem sabe a sua história. Um país que acha e fica fazendo muito bom. E isso é muito legal porque você tem uma história meritocrática. Não é permitido romantizar a história de pessoas pretas. Eu tenho a verdade na negritude. Eu tenho a verdade de cada uma que tem a sua verdade dentro do contexto de negritude, assim como os aliados. O que a gente tem que pegar é o que a gente tem em comum e transformar em oportunidade. Que meritocracia para a gente talvez não seja para a nossa geração. Talvez para vocês tenham 20, 3 anos, 25, idade. Mais ou menos essa idade, enfim. Talvez para o neto de vocês. Mas a gente tem que lutar quanto o povo, quanto o grupo. E não como individualidade. Porque isso não é o caminho da população negra. Daí projetos como incluir são diferenciais. Eu vou trazer um exemplo para vocês. O Robson. O Robson. Não é o Dr. Robson. É o Robson. O Robson. Toma cerveja comigo. É o Robson. O Robson, eu conheci ele no Demareche, dentro de um projeto de igualdade racial para executivos negros. Ele era um advogado dentro da Demareche e estava participando como exemplo de executivos. E aquilo é a minha primeira dica. Oportunidades não são tão claras, às vezes, em direitos. Então, vamos aplicar só para grandes escritórios e grandes empresas que estão desesperados por advogados. E o meu papel ali é virar ali dentro do conselho, numa reunião, numa diretoria, e virar para essa pessoa e falar o seguinte. Ó, já estava numa discussão. Eu lembro que agora ficou muito organizada. A discussão é o seguinte. Não, a gente quer um aluno negro para ser analista júnior jurídico da empresa. Falei, nossa, sensacional. Tem um banco aqui de talentos. Posso te ajudar. Mas eu quero que ele esteja formado na USP, que ele fale inglês especialmente. Eu preciso que ele tenha, por uns dois ou três anos de atuação, em grandes escritórios. E eu preciso que ele tenha disponibilidade full. Aí eu falei, peraí que eu vou ligar possivelmente. Eu vou perguntar se ele está disponível. De repente, o joaquinho é rosa, né? Qualquer você consegue aplicar. Aí o cara fala para mim, mas eu falei, como é? Assim, por isso que eu vou me cuidar, qual que é o valor? Né? Ah, dois mil e quinhentos reais. Então, óbvio, se o domingo ainda não aceita. O joaquinho vai dar esse valor, não. Nem vão nem entrar. Por quê? Ele vai arrendar nosso país. Ele quer um alerquim dourado em relação ao campo sem ser semeado. Porque não vai condizer o aluno nele que está aqui agora, ou ele está deixando de trabalhar. Ou ele está deixando de trazer sustento para a casa dele. Ou ele está sem dinheiro para pegar o bilhete único. Então, só vai ficar chupada. É para realmente fazer as coisas acontecerem. E aí é que esses dois entram. Porto aliado. Ajudaram a fazer as coisas acontecerem. Por isso que essa roda de conversa é para falar mesmo. Não tem certo, não tem errado. Tem uma zona de conforto. Incluído falou isso. Nós precisamos ter uma zona de conforto. E essa zona de conforto está sendo feita num momento crucial da nossa história quanto a população preta no Brasil e quanto o papel aliado no Brasil. Ser aliado é muito mais do que fazer uma hashtag. Vidas pretas em porta. Ir no samba. Agora todo mundo quer inclusive ir lá no Pafeco. Fazer algumas coisas alternativas à população negra. Ser aliado é viabilizar oportunidade. Ser aliado é ter uma roda de conversa com segurança e sem retagação. Ser aliado é entender enquanto pessoa não negra. É chegar no processo seletivo e falar assim. Eu não vou participar desse processo seletivo porque não tem negros. Eu sou professora da FIAP. De tecnologias emergentes. E negócios com propósito. E aí por isso que eu fiquei tão apaixonada pelo projeto de inteligência artificial. Vocês não tem noção das ideias sensacionais que tem dos startups. E isso é uma grande maioria. Pessoas negras com dinheiro. É aquele porta dos fundos. Meu pai me deu 35 mil. Eu tô aqui ó. Preciso usar os 35 mil senão eu vou perder. Eu vou me vejo. Eu vou botar na startup. E todo mundo sempre tem uma grande ideia. Quando você traz um recorde de diversidade. E aqui eu tô fazendo um recorde de gênero. Um recorde de raça. E a questão da população LGBTQIA+. Todos eles eram pra nossa cara. Ah. É? Sei é. Você vê que naquela época não tem Uber? E eu sempre dou um exemplo de um grande amigo meu. Gilson de Paraisópolis. Ele fez uma startup de entrega de produtos. O que que é? Um Tuk Tuk da Índia. Ele arrumou pra dentro da comunidade de Paraisópolis. Que Magazine Luiza reachou ele mais duas ou três empresas. Porque não faz entrega na região deles. Porque é a região que eles acham de alta criminalidade. De alta vulnerabilidade social. Simples. Tem três pontos de Paraisópolis. As empresas fazem entrega lá. Eles contratam as pessoas periféricas daquela região. Dentro dessa startup. As pessoas conhecem a região e distribuem também da comunidade. Alguém pensou nesse viés de diversidade. Inclusão na criação do mês pra cá? Agora cara. A gente precisa de advogado. Pra saber se isso é legal ou não pra fazer. A gente precisa de juiz pra ir lá e falar assim. Ó. Isso daqui pode fazer. Camilhão. Tô aqui. Que nem eu tô na rotinaia. A gente tá falando. E a gente precisa de viviz. Dentro do mundo corporativo. E dentro das empresas. Que vai o tempo inteiro falar. Não é só uma questão social. É uma polícia econômica. Não investir na questão de diversidade. Inclusão. Especificamente na causa racial. Que o movimento negras. As pessoas negras do Brasil. E movimentaram um trilhão de reais. No meio de nossa pandemia. A decisão de compra. Inclusive de casas de pessoas não negras. É da população preta. Vocês acham que alguma madame sabe a marca de sabão em pó que ela usa. Quem sabe a pessoa negra que tá ali. A decisão de compra é a motivação dela. Frauda a população dele. E o meu resgate aqui. Já fechando minha fala. O meu resgate. Que é a provocação pra vocês. É que primeiro. Ocupem. Tenham a obrigação de ocupar espaços que são viáveis. Mas ocupem eles com segurança psicológica. Vocês não sabem o quê? Porque quando é horrível. Quando eu vou no JK, por exemplo. Tem reunião de negócios. As pessoas não sei o que. Eles adoram. Eles falam de JK. Vamos lá. A gente tem reunião. A gente tem discussão. A gente tem reunião com cliente. Reunião de conselho no JK. E toda vez. Você trabalha aqui. Seu carro é esse. Gente. Eu. No centro norte. Eu sou casada com um homem branco. E aí eu sou questionada. A mulher preta começou a fazer sucesso. Ficar com o cara branco. Que o amor é concentrado. Porque ela é. Gente. Eu não tenho tempo. Pra ficar discutindo. Sobre quem me ama ou não. O que eu tenho tempo pra discutir. É que quando eu tô no centro norte. Que eu sou a babada do meu filho. Eu tenho que ensinar. Que ele é uma criança. Com o tom de pele mais claro. Que tem possibilidade. Mas os primos dele. Se são os melhores amigos. Uma outra cidade. Que é a criança. Eu. Quanto mulher preta. Executiva. Todo dia. Eu acordo. Eu falo na hora das conversas. Com as minhas amigas. Em entrevistas de TV. Jornal. Eu sempre falo. Uma mulher preta. Executiva. Acorda. E pensa na alivião. Faz a iota. Escondação do sol. Pensa em administrar a casa. Eu acordo. Se minha mãe e meu pai estão vivos. Eu vou lá. E vejo. Se tá todo mundo ok. Eu tenho amigos. Advogados. Pra vocês terem uma ideia. Eu tenho uma lista de amigos. Pretos. Advogados. Que eu vou acionar. Pra. Por tema. Por tema. Porque se meu sobrinho. Me eu tomar uma bala perdida. Nas reuniões periféricas. Que eles moram. Ou se meu filho. Tiver tentado na rua. Ou se qualquer outra coisa. Que eu vou acionar. É vocês. E os crimes hoje. Eles são meusados. Por onde? Pelo digital. É pelo digital. Vocês acham de verdade. Que se a Carolina Dicma fosse preta. Tinha uma lei. De proteção de dados. Portanto. Iniciativas. Como essas. Como incluir. Como essa do professor. Elas devem ser muito bem aproveitadas. Porque. Trata-se de uma oportunidade real. Para quem não é negro. Aprender. E ouvir o seu par. E para quem é. Como desenvolver. E trazer a ponte para cá. Para esses espaços. Para eles. Porque vocês. Têm acesso. Eu lembro. Um dia. Que eu falei para o meu sobrinho. Meu sobrinho é advogada. Eu falei. Doutor. Você vai precisar de leite. Ele falou. Tia. E aí. A USP. Ele está enferrando. Eu falei. Por que? Ele falou. Porque eu vou se trampar. Eu falei para a cara dele. Você vai. Velho. Que que você precisa. De tanto de dinheiro. Agora não sei o que. Ele falou. Tia. Eu não vou lá para chorar. Eu não posso ajudar ele. Não posso. Porque. É a válvula dele de proteção. A polícia dele. A polícia parou ele. Na rua de baixo da minha casa. Porque ele estava no local. Ele foi buscar um jornal para mim. Sim. Eu leio o jornal impresso. Eu falei. A gente não é impresso. Ele foi buscar. E a polícia parou ele. Ou seja. A gente precisa de vocês na construção. Mas precisa de vocês também. De todas as vertentes. Minha história com a USP. É uma história muito particular. É. Não tinha cotas. Na minha época. Eu prestei pelo jornalismo. Na USP. Em 97. Eu cheguei a ser a próxima do Ajudo. Também. Porque não foi. Eu sou a verdadeira. Mas. Eu posso ter pato no peito todo dia. Para falar que eu fiz USP. Sabe o que eu fiz da USP? O núcleo da consciência negra. Sabe o que era o núcleo da consciência negra? Era um barracão do Adil. Atrás da féia. Que dava um cursinho pré-vestibular. Para pessoas pretas e periféricas. Com uso de 50 reais. Que foi invadido. Atrás da veterinária. Então a gente tinha aula atrás dos corpos. Do porco. Enfim. Estudava na veterinária. Sábado de calor. Não ficava lá. Ponto cheiro. Mas foi esse lugar que a USP deu para a gente. Atrás da féia. E vários profissionais negros foram lá. Na aula de biologia. De matemática. De inglês. Várias. Várias aulas. Eu descobri através do jornal chamado Primeira Mão. Já uma lugarizante. Eu vi literalmente minha idade. No classificado. E por uma divulgação que tinha no YoRappers da MTV. Eu falei, ó. Tem lá um cursinho, velho. O inglês não é velho. Velho. Tem lá um cursinho para quem quer estar na Jaltrã para fazer faculdade. Vai lá ver 50 pontos. Eu entendi o que ele quis dizer com essa linguagem. E eu fui. Saindo da Zona Leste. Pegando 5 ônibus para tirar a USP. Todos os dias. E de sábado a gente tinha aula de cidadania e consciência negra. E aos 17 anos eu tive o acesso a conhecer a minha história. Portanto. Aproveitem essa brecha. Aproveitem essa brecha que muita gente morreu para a gente estar aqui hoje falando sobre isso. Muito aliado comprou. Liga a peça. E eu imagino que vocês também. Para a gente estar aqui fazendo um negócio acontecer. E pode ser que um dia quem esteja falando aqui é do filho ou do filho ou sobre o nosso filho. Mas que ousou ocupar espaços. Com estratégia. Não só com o coração. Não esqueça que por mais que a gente tenha aliados, a gente tem mais gente querendo revelar a gente. A gente quer esse meu ponto por isso. Então eu queria abrir agora um pouco para vocês colocarem. Já foi muito útil aqui tudo o que eu ouvi entre essas primeiras ideias preliminares que eu tive. A Cida já colocou um problema com relação à casa dos estudantes. A conexão à internet. Isso pode ser um problema. Eu pensei nesses cursos. Eu tenho dois tipos. O Logo Read. O Logo Read. O Logo Read já fez cursos ali na Poli. O time do Logo Read. Mas o Legal Brown já ofereceu cursos também. Em engenharia digital. A pessoa que uma carga não oferece. E uma nota constante é que você não vê alguns livros. Esses cursos são caros. Esses cursos são caros. Muitos deles envolvem uma certificação no final junto a instituições. Por exemplo, da HPP de produção de dados. Que tem um valor profissional no mercado hoje interessante. Então essa é outra questão. Como é que ele não vai passar por um curso que envolve uma certificação. Mas seria importante que ele tenha acesso também à certificação. Então essas são questões para a gente tentar lidar. Mas eu gostaria de ouvir outras. coisas antes da gente construir e fechar mesmo esse projeto ou outra convicção. E acho que é importante a gente vincular ao incluir direito. Vocês podem também divulgar. Vincular iniciativas do 99 jobs também. Para que a gente ganhe força. Quem quiser tomar a palavra. Onde colocar a palavra. Boa tarde professfalls. Boa tarde. Meu nome é Cassius. Eu sou estudante no segundo. E ouvindo o Pablo falando sobre Sobre o que é significar a competência, gostaria de compartilhar uma coisa que vai de bom com várias vertentes daqui de hoje, que é eu entrei na USP e aqui na faculdade e eu já tinha feito o começo de uma universidade, eu fiz engenharia elétrica, estudaria elétrica eu estudei os algoritmos, passando um pouco, mas eu tive que parar um pouco para que a minha filha pudesse seguir o estudo dela, eu saí, eu estudei o McKinsey, saí para que minha filha estudasse, deu certo, porque hoje ela estuda na UNESP, ela estuda de energia da UNESP, e aí quando ela entrou na UNESP, eu retomei os estudos e entrei aqui em Direito. Quando eu entrei aqui em Direito, eu entrei porque eu precisava dar um rumo para que a minha família pudesse seguir. melhor rumo de engajar uma periferia de São Paulo, tenho 45 anos, e aí quando eu entrei, eu não imaginei que eu pudesse ter a oportunidade de trabalhar com a tecnologia dentro do direito. E aí eu conheci uma empresa que fazia uma implementação de documentos aqui dentro da faculdade e no departamento jurídico, através do TJ 4.0. Tentar ser um pouquinho mais breve para não ficar... Então, retomei... Eu queria falar a empresa que é um projeto do LogoRitmo com a NuPlex. Isso. Retomei a NuPlex. Retomei a minha felicidade de trabalhar com a computação de novo, com a questão dos algoritmos e do computador. E achei muito legal, estava muito feliz, entrei no NuPlex, fui contratado para entrar no NuPlex, só que lá eu lidei com uma coisa um pouquinho chata, que é essa questão de a sua competência estar sendo questionada o tempo todo. Eu fui mandado embora de lá, depois de 4 meses. E eu entrei numa depressão, porque eu tinha achado o... Eu falei, cara, eu achei o que eu gosto de fazer dentro do que eu gosto. Estava fazendo com felicidade, com o máximo de competência que eu podia. Mas tinha a faculdade, a família, etc. E durante o começo desse semestre, então, eu estava falando até um mês de vida da faculdade, eu fiquei em casa depressivo. E eu comecei a... Eu me inscrevi numa empresa, que é a Fundemi. E comecei a aprender a aprender... Eu estou um pouco emocionado, desculpa aqui. Estou um pouco mais emocionado, mas é difícil. Então, eu comecei a aprender Python, escrever em Python para poder desenvolver alguma coisa que eu achei muito legal mesmo, a ideia da NuPlex. E comecei a desenvolver o meu sistema, né? Porque eu falei, bom, já que eu não sou tão bom quanto eles precisam, eu desenvolvo o meu sistema. Inclusive, entrei em contato já com o trabalho do senhor, apesar de... E aí eu estava estudando também a parte de como integrar uma tecnologia ao direito. E é isso que eu estou fazendo agora. Estou estudando direito, tentando direcionar para a tecnologia. Como resolver alguns problemas do direito da faculdade. Bom, aí dentro disso que eu estou falando, sobre o que o Fabio falou e sobre o que as meninas do Instituto de Direito falaram... Desculpa, cala meninas. Desculpa. Porque eu sou velho, velho, velho. Bom, esses tipos de projetos dentro da faculdade, eles são extremamente importantes. Como o projeto do Adote um Aluno também, são esses os projetos que mantêm uma pessoa como eu... Ainda sonhando em continuar fazendo a faculdade e concluir a faculdade. É isso aí. Eu não falo muito, senão... Eu não falo muito. Eu não falo muito. Eu acho que eu vou escrever o meu direito. No ano que vem eu vou escrever o meu direito. Porque em vez de ficar depositando a esperança em empresas particulares, eu acho que isso é importante falar. Talvez nós, aqui da faculdade, devêssemos direcionar os nossos esforços para ter instrumentos como o Departamento Jurídico, como o Direito, como o Adote um Aluno, como essas ferramentas que elas não dependem de meritocracia. Depende de meritocracia. Elas dependem mais de quem está interessado em realmente ajudar a construir um futuro melhor para quem não tem uma condição tão legal. Desculpa, vocês fiquem muito longe. Obrigada. Obrigada. Eu vou mandar uma dica. Já acabada a ideia, tem que estar sem esse motivo. O curso de letramento racial obrigatório para todos os professores da academia. Letramento racial para todos os professores. Curso obrigatório, literalmente. Pode começar pelo Direito. As meninas também têm várias pessoas escolhidas para dar esses cursos. Sobre isso, produção. Esse é um aspecto. O programa de cortes começou aqui, mas os professores não tiveram um treinamento para lidar. Eu mesmo já contei para ele algumas situações que eu fiquei um pouco sem saber como lidar e acabei, talvez, constrangendo um aluno querendo integrar a uma atividade. Então, acho que isso seria muito importante. Tem um programa de treinamento dos professores aqui para lidar com essa nova realidade. Uma das situanças contratadoras que tenían minha tecnologia para lidar. E um presidente de tut bizarro, os professores, e tristeselles de estudos realmente funcionem Infinixando esse caso é o livro que comentou. Só que também veja a gente aqui sobre como cadê-la, a gente tinha uma linguagem que Ela teve um pad instaurado e, segundo o comandante dela, o cabelo dela não estava adequado para a sua função, que incluía vestido no bebê. O cabelo dela não estava adequado, porque ela é negra e ela simplesmente, para colocar o cabelo de acordo com as regras da instituição, ela amarrou o cabelo do jeito que o cabelo do professor negra ia ser amarrado e ela foi considerada, então, indisciplinada. Respondeu o padre e o absurdo é que teve que ir para a justiça, para desfazer o ato administrativo e para processar o comandante dela pela atitude racista. Ela teve uma energia enormemente gasta para desfazer o ato administrativo e ele não teve muita energia para arquivar o processo. Terminal. Mas percebe, então, que a competência dela está ligada à sua identidade. O cabelo dela é um cabelo antiestético para o filmada da atividade de bombeiro. Não acredita nem, enfim, da microagressão. Uma mulher, e aí está falando da bombeira porque lá na Minas Gerais, eu sou o presidente da Comissão Multidisciplinar e Inclusão do TJTFD. E eu rodo o TJTFD conversando com pessoas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas grandes, com as pessoas três. Eu tenho uma servidor lá, por exemplo, que é mais ou menos um caso parecido com o seu. Então, de tantas microagressões que ela sofreu, ela escolheu ir para um ótimo onde ela trabalharia quase sozinha. Mas quando ela vai para esse espaço, a chance dela ser vista e eventualmente ocorrer a uma promoção, porque, aliás, no TJTFD nós não temos nenhum servidor de serviço instalado nele. Nenhum. Nenhum. Tínhamos o João, mas... Então, só para a gente ver essa questão da competência, como é que ela define a nossa trajetória dentro de uma empresa, essa servidora que está chegando nele, ela só tem que ficar aqui. Então, só tem eu e mais um. Eu tenho um pouco de sofrer microagressões, mas são microagressões que vão estar ligadas a torná-la com a pessoa sem competências, no sentido, de profissional. É o cabelo, é a roupa. Eu me lembro bem dela na ruta para mim, a forma dela atender o balcão, que atende os grupos do avogado no balcão, a diretora dela volta e meia e ia lá e ia para ela, quando eu falava mais baixo. E aí, a gente vê, a gente vê na televisão mesmo sobre as mulheres negras. As atrizes e mulheres negras são aquelas de papel de relação ao pretal. Mulheres flakeiras, né? Mulheres descomuladas, mulheres sem instrução, e aí a criatura lá é produzida nesse periódico. Como se ela falasse algo. E aí, tá, ela não é uma advogada no primeiro lugar, ela já é todos. Então, aquilo vai minando a competência da pessoa. E aí, quando eles falam, a gente tem que fazer um tratamento racial, acho que a gente também precisa fazer um tratamento racial. Por quê? Porque, em algum momento, essa falta da segunda decisão de nascimento dela, que eu disse que é importante pra gente, fez a lei pro Poró. Essa servidora literalmente pediu pra ir pro Poró. E aí? Esse é o momento da carreira das pessoas. Então, assim, pra gente começar a pensar, né? Eu, hoje, como juiz, como eu entendi primeiro. Pra mim, é claro. Meu corpo é livre com o corpo negro. Isso eu não... Não tem como. Não vou conseguir, em um momento, mudar isso. E essa leitura implica o quê? Dentro de um espaço de poder. Bem, em primeiro lugar. Eu tenho consciência disso e que eu me coloco enquanto isso. E que eu começo a perceber especialmente as minhas progressões. Eu tenho consciência de um personagem americano que ele fala que quanto mais a diferença aparece, e ela precisa aparecer, menos a gente reduz mais as resolvidas para as possibilidades de intervenções, de eleições mesmo, né? Então, assim, pensando na nossa trajetória. Mas aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pro porão? Ou eu vou chegar numa entrevista, entrando no escritório? Depois disso, como é que vai ser? Eu vou pela venda, eu vou me colocar um bom? Tem que pensar nisso. Esse corpo vai ser vindo assim. Não tem como. E aí, a gente tem que pensar algumas... E a gente tem hoje, né? As intervenções... A segunda intervenção, ela é institucional. Eu sei que é uma sobrecarga de responsabilidade econômica. Mas eu preciso, no ambiente onde eu vivo, e alunos fazendo isso hoje com todos os juízes deles, que ele seja simbólico e material, um motor de transformação. Eu tenho que me colocar nessa condição de existir um respeito pedagógico. Tem que começar a não deixar mais passar despercebido as ausências que até então foram preenormalizadas. Então, sim, não vai se tornar um cara chato ou não vai se tornar um cara que... Mas vai se tornar um presidente adulto. A Jamila fala isso, né? Se as pessoas não querem ver o racismo, né? Ela fala a primeira regrinha do antirracismo é ver o racismo. Se a pessoa não querem ver, a pessoa não sabe que não se trata. E detalhe, também a pessoa tendo as agressões. As indivoresções. Uma coisa que só faz a gente, evidentemente, a gente tem que ter muito cuidado com a saúde mental, mas ainda é uma necessidade necessária. Muito obrigada. Só queria dizer, tipo, desculpa, eu estava ali, estava trabalhando, mas de questão de estar ouvindo na causa de estudante. É um grande prazer estar aqui com todo mundo. Eu estou representando várias coisas, né? Eu estou representando a Angela Davis, que é uma coletiva da autonomia da faculdade. Mas também estou representando o Departamento Jurídico de Augusto. E a minha fala é no sentido mais propositivo, principalmente nas vidas que a professora doutora. Muito obrigada pela contribuição de você aqui. Está sendo, assim, muito inspirador mesmo. Ver uma pessoa magistrada falando com tanta clareza, né? Porque eu achava que se eu quisesse alcançar ou julgasse, eu teria que evitar determinados discursos, determinadas condutas. E eu vejo que não. Eu posso ser bem positiva, posso tomar consciência disso, e as pessoas vão continuar ouvindo. E é sobre isso. Então, assim, muito obrigada pelas suas falas. Nesse sentido sobre o que pode acontecer aqui na passagem, também da intersecção entre o direito e a tecnologia. Eu queria só fazer um chamado para a gente começar a pensar, principalmente naquela direção, só que está acima dos estudantes. Seria como que a gente pode fortalecer as extensões. Porque um ponto que foi muito bem levantado aqui foi que o corpo da faculdade mudou. Nós estamos mudando o perfil da faculdade, mas a gente está vendo constantemente, não só por conta desse novo arropário na faculdade, mas também por um desmonte que você, né, por conta das extensões, que as extensões estão morrendo. O que que diferencia a alunos e a faculdade de direito de qualquer outra universidade? Claro, os alunos, mas também as extensões. Como que a gente faz com que alunos que vieram dessa nova leva permaneçam em crescimento dessas extensões? Aí a gente pensa em projeto de permanência, bolsa. Por exemplo, o caso aqui. Eu vim só porque você falou a sua fala do DJ 4.0, sujeitor do departamento jurídico atualmente, sou tesoureira. Eu vejo todos os dias a nossa dificuldade da gente fazer com que pessoas permaneçam no departamento jurídico. É muito difícil, é muito difícil. Porque o DJ, assim como o centro acadêmico e assim como a faculdade, é centenário. O perfil mudou. As pessoas precisam trabalhar. Mas como que elas fazem para continuar fazendo parte de algo que é tão gigante como o departamento jurídico, que a gente está vendo uma situação agora que a gente está vendo para o estágio digno, né? E toda essa problemática de, poxa, você tem um sistema que é exploratório para como estagiário, só que no departamento jurídico antigamente e essa oportunidade precisava ter um direito lá. Então, é um ambiente muito mais orgânico, internação horizontal, etc. Mas essas pessoas não ficam lá porque a gente não tem como pagar a bolsa. E aí, o perfil das pessoas que estão debatindo o direito é um perfil muito único. É quem tem grana, é quem pode fazer... E aí, reforça o caráter assistencialista que a gente presta, porque é uma extinção, né? Então, a gente aplica o perfil para o ministério. A gente tenta colocar o que a gente aprende aqui para fora, que é para a população impossível em São Paulo. E aí, quando a gente tem a possibilidade de utilizar um espaço como esse, que é da própria universidade, para aplicar algo envolvido da tecnologia, o que a gente não faz, sabe? Eu fico pensando nesse sentido. Vamos utilizar os espaços da própria faculdade, fortalecer eles, pensar em política de inclusão e pensar em como a gente pode movimentar essa rede. Então, eu acho muito massa, por exemplo, o TJ 4.0. É uma iniciativa que é financiada por um escritório para a gente automatizar peças. Mas que, na minha opinião, Maria Antônia não é tesoureira aqui, eu acho que ia ser uma coisa feita com a faculdade. Porque, quer queira ou quer, não, a gente está formando novos juristas. O escritório, ele vai querer formar novos juristas. E ele não está errado, tanto que a gente aceitinha dele. Mas vocês entendem que, tipo assim, deveria esse papel da faculdade também formar a gente? E isso gradualmente se incluindo na grade? E aí, acho que nesse panorama geral também, outro ponto seria, para fazer políticas de inclusão e movimento raça, ter um diálogo muito maior com os coletivos auto-organizados. Porque é muito difícil. A gente sente que a gente está gritando para o nada, sabe? É um sentimento que os coletivos têm. Eles também têm uma dificuldade de auto-organização. Porque a gente não vê valor nisso. A gente não vê um retorno imediato. A gente, principalmente coletividade negra, que tem na faculdade, está fazendo mil coisas. Eu estava ali e estava trampando. Agora eu estou aqui tromando idiota também. Estou acumulando um monte de coisa. Mas como que a gente faz com que as nossas demandas sejam ouvidas no corpo da universidade? E aí, eu acho que, um, o Ângela, a gente tem a visão de que a gente não vai contar uma história triste, para as pessoas sentirem pena da gente e a gente tem as coisas. A gente não vai fazer isso. Mas a gente vai fazer demandas. Tipo assim, vamos começar a investir na gente, vamos começar a fazer mudança de grade, ou então, mudança até de textos. É uma coisa factível dentro da faculdade, sabe? De leitura, às vezes. A gente lê muito pouco a mulher negra, a gente lê muito pouco autores negros de maneira geral. E eles produzem conteúdo. Então, acho que seria mais ou menos essas duas linhas que a minha falaria. A gente tem como construir conhecimento envolvendo tecnologia, direito e utilizando as intenções. E a gente poderia rever, na verdade deve rever, é uma demanda imperativa, quem que a gente está lendo dentro da faculdade, como que a gente está assistindo. Um evento como esse tem potencial de grande, mas, poxa, poucas pessoas. E aí, como que a gente faz para mobilizar isso? A gente pode pensar de maneira coletiva, mas de maneira geral, muito massa. Massa mesmo. Muito massa nesse diálogo. E até quando vem intermédio, né? De baixo para cima funciona melhor. Mas acho que a demanda de baixo interessa, mais ou menos, de, enfim, isso. Assim, a aceitação. Mas acho que é meio isso que a minha fala. Obrigado. Obrigado. Deixa eu até perguntar algo. O projeto PJ 4.0 é o que partiu da faculdade do Laboritmo, junto com o centro acadêmico, junto com a direção da faculdade na época do Floriano. E a ideia era muito mais ampla do que a automação das peças jurídicas. Era um conjunto de iniciativas de... Aí nós conversamos e falei qual seria a primeira necessidade do PJ para que a gente teria um ganho. E aí a gente... O Laboritmo foi atrás e entendeu que a Nutlex seria interessante naquele momento para dar o apoio. Mas para outras iniciativas, talvez outras bibliotecas parceiras possam vir. A gente até tinha um programa com a Juristec de Jurimetria também para implantar a PJ 4.0, mas eu confesso que acho que talvez a gente tenha se distanciado um pouco, com o Mel com o Laboritmo, porque ficou muito só naquela fase de implementação da documentação. Então acho que a gente poderia até fazer uma reunião de novo para entender que é essa etapa e se a gente poderia avançar e talvez integrar mais com as atividades da faculdade, com essa iniciativa, por exemplo, também. Mas está anotado saber como a gente fazer uma reunião nesse sentido. Acho que a gente pode até, para avançar depois, fazer uma call entre nós, para fazer um balanço do que apareceu aqui, para que a gente construa o projeto de forma integrada, incluindo o direito, o ONCE, o DJ, para que seja algo efetivo mesmo. E alguém mais que gostaria de tomar a palavra? A senhora... 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 reuniões, coisas pontuais, simples, que são fáceis de resolver com tecnologia e que fazem parte do dia a dia, não só do pessoal do Departamento Jurídico, mas do direito como um todo. O projeto de J4.0 é contínuo, então vamos fazer essa reunião para detectar, para mapear essas notas, essas novas levantas, a ideia é justamente essa, o laboratório nasceu com essa veia, que é ligar iniciativas de desenvolvimento de tecnologia nos escritórios, nos tribunais, a Amaltec. Sou como a Amaltec, que é um instituto de pesquisa, que dá você no dia da USP, então, quando existem soluções prontas, mais fáceis, o que a gente busca é selecionar a Amaltec que está mais apropriada para atender aquela demanda particular do DJ e se, por o caso, desenvolver uma nova metodologia, envolver os pesquisadores para essa atuação. Mas eu imagino, o que a gente percebeu logo de cara nas primeiras reuniões do DJ é que a gente não precisa de algo novo, de nova tecnologia, não é avançado, então é mais usar esse papel aglutinador do algoritmo e também de avaliação para escolher as loteques que possam contribuir e também convidá-las e convencê-las a fazer um trabalho gravíssimo também, né, dentro dessa iniciativa de fomento. Só queria fazer mais um ponto assim, é que eu utilizei o exemplo do DJ, mas não se tem só no departamento de vídeo, porque eu acho que o grande problema, como eu falei, é que há um esvaziamento das extensões, as instituições entram na instituição, mas não conseguem permanecer. E quem não consegue permanecer tem corpo, entendeu? E aí por isso que eu fui falar um pouco, tem um projeto muito massa, o DJ é com um ponto zero, que tem bolsa, e é uma bolsa até em valor legal, porque o DJ não tem, a gente tem financiamento de iniciativa privada, tem um repasso do ONZ, mas ainda assim a gente tem muito mais gasto, porque a receita é muito maior do que as nossas despesas, mas eu tô pensando nisso para outras extensões também. Sabe como que você deixa permanecer? Vamos representar, porque no começo o algoritmo deu bolsas, inclusive, arduou o instituto, ele deu bolsas, e depois o escritório que apoiou o projeto, baixando o Meia, passou a financiar. Mas tem esse potencial, é o que eu falo, usar o instituto, a gente vai atrás de novos financiadores, para a gente conseguir segurar. Essa é a minha principal resposta, eu tenho valência. Mas estou trazendo só mais uma contribuição, que eu gosto da pitada. Eu acho que poderia pensar em todos esses coletivos, em todos esses grupos, a possibilidade de fazer parcerias com, por exemplo, a Faculdade de Psicologia da própria USP, em ter um canal de suporte psicológico para as pessoas pretas. E ter esse canal de suporte é ter um atendimento de psicólogos com o entendimento, com o letramento social, para saber que, por exemplo, quando chegar perto da faculdade, o canal de suporte, como o Lucas falou. É uma dor legítima. Você mandar embora porque você é preto e estão questionando a sua competitividade, acontece 24 por 7 do meu mundo, que é o mundo dos CNPJs. Não é isso que não acontece comigo. Acontece comigo a todo tempo. E eu vou te falar, quanto mais gente sobe, a situação fica múltipla. Quando eu sento ali numa mesa para falar, eu tenho que provar 25% da minha competência em 10 minutos, que é o tempo que eu tenho para falar. Eu tenho uma terapia, o Bairro de Terapia Negra, o que me ajuda aqui muito. Então, eu acho que fazer um canal de suporte psicológico dos alunos que são autistas, para dar aos ouvidores, aos sabores, vai ser ouvido. E muitas vezes não tem nem plano de saúde. Realmente não dá para ter um plano de saúde para ter, além de atendimento psicológico, bacana, mas que alguém tenha mais também. E, por último, ter um canal de compreensão de discriminatório, sim. De uma forma que tenham políticas claras, altamente divulgadas. Gente, eu sou de riscos, claro, riscos, compreensão, é isso que eu estou falando. Ter políticas amplamente divulgadas dentro da universidade, com retaliações, com canais oficiais, que tenham representatividade inclusive de coletivos negros, dentro desse canal de compreensão de discriminatório, para verificar realmente denúncias. E aqui não é denúncia de cota, que é uma denúncia de tipo, tal professor foi racista comigo, sim. O que o nosso amigo passou ali. Eu não vou ser reprovada porque eu estou fazendo par com um aluno negro. E são canais que podem ser feitos por estágio de vocês. Afinal, o compliance está basicamente sedimentado ali dentro do direito. Se vocês quiserem para a gente, claro, a gente tem um grupo de trabalho, então, tem muitos amigos. O Robson Alcari pode ajudar muito nesse compreensão de discriminatório. E que esses canais possuem segurança jurídica para o aluno e também segurança psicológica. Eu acho que depois da pandemia é importante, principalmente com a população negra. Perfeito. Ótima sugestão. Bom, eu acho que nós colhemos várias ideias aqui. Eu acho que valeria depois a gente fazer uma call com as entidades que participaram, tá? para estruturar esse projeto, para ligar para o Mauro It, para resgatar também o projeto DJ 4.0, pensando nisso da continuidade. Um ótimo ponto também. Esse ponto de assistência psicológica é fundamental até para o DJ 4.0, porque o volume de trabalho lá é de responsabilidade acima de um aluno, que a atuação é brutal, né? E vamos continuar com essa discussão agora com esses inputs, para a gente estruturar o projeto, depois divulgar o projeto. Também, a notícia que o Laboratório vai fazer agora uma chamada para estágio, né? E nós vamos abrir essa chamada de estágio para os alunos notícias. Apenas. Vai ser divulgado e convido a todos que tiverem interesse em se inscrever. Ok? Então, obrigado a todos. Valeu.